rapaz que treta, viu zorra rapaz ó bicho, o negócio pegou, viu, essa madrugada aí eu eu fui dormir bem tarde, né, de domingo pra segunda, e aí eu vi o bicho pegando fogo lá no oriente na Ásia os mercados dissolvendo é rapaz eu fiquei com o fufu no ponto, viu e aí vamos ver, né você que não sabe o que tá acontecendo continua aí na sua alienação mas os mercados lá da Ásia dissolvendo, um monte de treta acontecendo a bolsa do Japão teve o acionamento lá do Circuit Breaker enfim, pararam a bolsa porque caiu mais de 10%, caiu começou a desabar as ações dissolvendo zerda, entendeu, tomara que essa marolinha não chegue aqui entendeu rapaz eu espero ainda não chegou entendeu mas vamos torcer que essa zorra não chegue se essa zorra chegar aqui danou-se dólar bateu hoje vamos ver quanto é que ficou o dólar bora ver 5,72 dólar bateu e o dólar não, não baixou, viu não baixou dia 1º de agosto tava 5,75 aí dia 2 5,73 e se manteve aí na faixa dos 5,70 não baixou e tem gente dizendo que tá tudo bem tá tudo certo não vai aumentar preço de nada não o dólar aumentou um pouquinho só não vai acontecer nada tá bom como eu disse você que tá aí preocupado tá querendo comprar sua moto você tem duas opções ou você deixa teu dinheiro guardado não entre em desespero don't panic não entre em pânico porque não adianta se você tá sem dinheiro não vai adiantar você pega empréstimo você vai se lascar tá você vai se lascar mesmo e deixa o dinheiro aplicado qual a aplicação tio Chico eu não posso fazer indicação de aplicação tá estude procure se informar muito cuidado com o vendedor de curso viu muito cuidado é tem bons cursos tá mas cuidado com os vendedores de curso você tem que ter muito critério o ideal é você mesmo aprender estudar não é rápido tá mas também não é um ano tá você vai estudar aqui na própria plataforma tem vários canais que ensinam estude busque o conhecimento você sozinho pode fazer isso tá faça a melhor aplicação tem aplicações super simples simples não tô falando de você fazer botar o dinheiro na bolsa de valores meu Deus não tem coisa simples tá e e você deixar seu dinheiro lá é e juntando dinheiro até a situação melhorar pra você e quem sabe melhorar no preço não vai baixar tá é principalmente na questão do dólar se o dólar baixar lá pra frente mas o preço das motos não vai baixar vai aumentar e ou então comprar agora se você tem dinheiro pra pagar tem dinheiro precisa e precisa agora compre sua moto não demore não eu fiz isso tá eu agilizei logo eu adiantei a compra exatamente a compra que tava planejada pro final do ano eu ia pesquisar mais assim pesquisar mais preços descontos no final do ano que sempre tem final do ano sempre tem desconto então eu ia esperar até o final do ano pra poder aproveitar os descontos só que não vai valer a pena porque o preço que eu peguei eu não vou conseguir no final do ano não vou porque vai aumentar né essas motos que estão chegando elas já vão chegar com preço bem mais caro então aproveitem eu tô aproveitando pra adquirir logo tudo que eu preciso que eu puder pra no final do ano eu não fazer mais nenhuma aquisição tá e é isso mas não se desesperem não adianta ficar desesperado porque se você se desesperar você se afoga né e isso é a técnica inclusive pra pra não se afogar pra evitar afogamentos vocês sabiam disso você pode boiar você pode simplesmente começar a respirar normal e boiar deixar o corpo lá boiando e aí o desespero é que faz você afundar né então é isso é a mesma coisa tá sem desespero mas você tem que ouvir essas sugestões e observar e encaixar isso dentro da sua realidade então tente se informar tem muita coisa que tá acontecendo aí existe também uma possibilidade do dólar cair mas isso eu acredito que só ocorra lá pro final do ano dezembro pode ser que o dólar cai pode ser depois das eleições né depois de novembro e se a taxa de juros lá dos Estados Unidos cair tem uma possibilidade grande deles reduzirem a taxa de juros porque eu já expliquei mas não tem problema fazer um breve uma lembrança aqui quando a taxa de juros lá dos Estados Unidos está alta os investidores preferem investir lá nos Estados Unidos quando o dólar vai pra lá pros Estados Unidos obviamente que os investidores que tem dólar aqui no Brasil eles tiram o dólar e mandam lá pros Estados Unidos pros investimentos mais rentáveis como a taxa de juros lá está alta a rentabilidade é maior e lá é a economia mais firme e segura do mundo por isso taxa de juros alta maior rentabilidade pra quem tem aplicações então a bolsa do Brasil vai ter menos dólar dólar saindo investimento saindo real enfraquece e o dólar fortalece porque tem menos reserva de real tem menos desculpa tem menos reserva de dólar menos dólar no Brasil está indo tudo lá pros Estados Unidos quando a taxa de juros lá dos Estados Unidos cai deixa de ser tão rentável então volta sai dólar de lá e vai ser disparado pra outros mercados pode ser que o Brasil e o Brasil é um mercado interessante porque nós temos o agro que é muito forte e outros né metalurgia siderurgia na realidade mineração desculpa siderurgia na mineração commodities quando a gente está falando é de commodities commodities então nós temos aí sim empresas interessantes pra receber investimento externo e aí volta o dólar pra cá e pode ser que o dólar caia mas não é só isso tem outras questões também de economia de governo de gastos o governo gasta menos e a gente não vai ver essa possibilidade então são muitos fatores e que todos vocês precisam ficar atentos porque tudo isso impacta na decisão na hora de você comprar uma motocicleta não fique somente atento a cores bonitas cabrocarcas ou a adesivos incríveis hipnotizantes isso não vai resolver o seu entendimento e discernimento da compra da sua moto tá bom também não fique vendo se o caboclo seu vizinho ele acha que a sua moto vende melhor porque ela tem uma revenda melhor isso não quer dizer nada se você comprar a moto muito mais cara você vai se lascar porque pode ser que a revenda da sua moto depois não valha mais nada entendeu porque pode ter alguma situação aí que você se lasca então você precisa ter uma escolha de uma moto que lhe dê uma durabilidade maior pra você não ficar gastando dinheiro com peças que peças estão caras ou uma moto que lhe dê um custo de aquisição menor que a peça seja mais cara mas que não quebre tanto e tem muitas motos assim aqui no Brasil então você precisa avaliar todos esses fatores a compra de uma moto não é uma coisa tão simples ainda mais num país que uma moto de plástico da Honda CG e Brosta custa 25 mil reais uma moto que não dura mais de 60 mil quilômetros então a gente precisa e 25 mil reais é muito dinheiro pra um país que as pessoas a maioria das pessoas recebem o salário mínimo é muito dinheiro tá então na hora da decisão da compra de uma moto você deve avaliar pesquisar refletir bastante pesquisar assista os canais assista o canal do Zé que fala que os adesivos são cabriocráticos assista o canal da Maria que tá dizendo que tá tentando te enganar dizendo que a moto é boa assista o meu canal que ele xinga ele me trata mal que chama você de trouxa assista o canal do cara que quer ser seu amigo mas ele não tá nem aí pra você ele só quer seu clique assista todos esses canais tá assista e filtra o que é melhor pra você tá bom? beijo pro seu estudo aí tá bom? e aí? vocês estão assustados? se assustaram? hum? estão assustados? estão com medo? deixa aí deixa aí no seu comentário quem está com medo? hum? você está com medo? tem uma música pra você presta atenção enquanto eu vou beber água você vai ouvir essa música aqui maravilhosa uma composição de Leandro Caravieri o rei de jaus segura o ouvido Tico Amiguinho você tá nervoso preço das motos um perigo grandioso pessimismo no ar deixa teu só olhar mas calma amiguinho deixa eu te falar calma amiguinho calma, calma o preço os preços das notas vão ficar na mesma preocupado demais não precisa ficar o preço ainda é o mesmo você pode confiar a situação tá controlada e o mercado tá ok não há motivo pra pânico tá tudo na lei calma amiguinho calma, calma o preço os preços das motos vão ficar na mesma os preços das motos vão ficar na mesma ter culpado demais não precisa ficar o preço ainda é o mesmo você pode confiar a situação tá controlada e o mercado tá ok não há motivo pra pânico tá tudo na lei calma, calma o preço calma, calma o preço Os presos das mortos vão ficar na mesma